Eu queria concordar com o Carlinho uma coisa. A candidata derrotada por duas vezes, por Maurício e pelo desconhecido Manoel Tambor e por Aninha, quem conhece lá na Leite sabe que ela é pior do que Goreta. É pior do que Goreta, é mais nervosa do que Goreta. Ela aparenta ser uma menina, né, intocável, toda direitinha, falando direitinho, mas quem a conhece sabe que ela é pior do que a mãe. É nervosinha, é nervosinha e quando passa por algum momento mais difícil, ela mostra quem é. E aí eu vou mostrar como Lana Leite é despreparada, despreparada. Lana, infelizmente eu tenho que dizer isso porque você é despreparada. Porque você diz textualmente na sua nota que quem não entende nada de administração é o senhor Maurício, que não sabendo administrar suas estratégias de compra de votos, acabou por ser caçado pela justiça eleitoral. Alguém mande esse áudio aí para essa jornalista, para essa jornalista que nunca assumiu a profissão, pelo menos aqui nós não conhecemos ela como jornalista, com todo respeito, né, mas ela é desinformada e maldosa. Porque no meu processo não tem uma citação sequer de uma ação cometida por Maurício Caetano. E eu vou dizer, Lana, você, de alto e bom som, se você conseguir nos autos do processo ver uma acusação, aceita pela justiça de compra de voto por Maurício, eu renuncio à política, jamais eu virei aqui nesse programa. Porque em nenhum momento aparece o nome de Maurício, certo, condenado por compra de voto. A senhora se vale da mentira e da inverdade para tentar acusar. Agora, Lana, todas as pessoas que cometeram crime no meu processo foram lhe apoiar na eleição suplementar. Você estava lá ao lado dos criminosos. Vocês estavam lá ao lado das pessoas que fizeram ação, abraçado com você. Portanto, dona Lana, Carlinho disse que você era mentirosa, e eu estou confirmando isso, com sua maldade, que é peculiar do seu tio Dedé e da sua mãe, farsantes que dominaram João Câmara por 14 anos. Você sabe quem sabe administrar mesmo? É dona Gorete. O roubo que ela fez na saúde para comprar um Fox. E aí não foi eu que disse, não. Foi o secretário da sua mãe, doutor Benedito, em SPI, que ela tirou o dinheiro da saúde para comprar um Fox. E aí ela foi tão competente no desvio que até hoje ela nem devolveu e nem foi indiciada por isso. Sua mãe foi competente para desviar mais de um milhão da educação, por isso perdeu os direitos políticos. Sua mãe tem competência para fechar a casa dos estudantes, como ela fez no governo dela. Sua mãe tem competência? Como o próprio vereador Flávio Samir disse que ela foi processada porque faltou merenda para as crianças. Seu tio inelegível? Não é porque estava rezando. Foi porque desviou. Ele recebeu dinheiro para construir casas ali por trás da rádio. E ele pegou esse dinheiro e foi comprar máquinas em Recife e saiu dentro de um carro com os bolos de dinheiro, os maços de dinheiro, jogando e brincando. Vergonha, competência? Foi seu tio que foi prefeito e teve uma intervenção nesse município. Vergonha administrativa? Ô, dona Lana, que é pior do que a mãe. É um governo onde alguém é eleito pelo povo e perde no mandato, como ela perdeu por 3 mil votos. Incompetência administrativa é a sua mãe e você, como secretária, sabe disso e foi partícipe que enganou o povo com a sopa e não teve a competência de administrar para continuar dando esse pratinho de sopa aos mais simples. E você tem um mau exemplo dentro de casa. E você envereda agora, saindo da toca, mostrando a sua carapuça no desespero, porque você está desesperada. Está aí. Todos os seus amigos lhe abandonando, porque você não gosta do trabalho, você não gosta da política. Foram quebrar um gato do pote no Chico Santana e você não foi. E lá era todo mundo reclamando de você porque você não foi. Então fique na sua, mulher. Foi sua mãe que fechou a maternidade desapontando o Monsenhor Lucena. Ali sim a incompetência administrativa. enganou o Monsenhor Lucena. E você sabe, Zé Alto, que ele fez essa declaração. Uma série de irresponsabilidades. Aí ela vem mentir publicamente. Dona Lana, está feito o desafio.